E aí galera que curte o nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. No programa ao vivo da noite de ontem, o apresentador Tiago Leifer fez contato com os participantes na sede e anunciou o fim das correntes. Os brothers pulam muito de alegria e vão para a área externa comemorar a festa cosplay. Alain e Carol estão sentados no sofá perto da piscina da festa cosplay. Os brothers comentam sobre os dias em que estiveram acorrentados. Carol diz, estava todo mundo muito cansado. Carol e Alain ainda comentam que Riz e Isabela seriam as que mais foram afetadas pela dinâmica. Alain finaliza, eu não aguentava mais. Carol e Isabela estavam dançando próximos de Alain e Darlay, quando a baiana falou para a estudante de medicina. Acho que vou dar um beijo na boca dele, disse ela olhando para Alain. A sister ainda perguntou, o que você faria Isabela? Você daria um beijo nele? A portigada incentiva, muito, tome coragem, um beijo não mata ninguém. Peixinho trocou olhares com a sister e as duas voltaram a dançar. O que vocês acham pessoal? Estou ficando maluco ou Carol está querendo furar o olho de Hannah e pegar Alain? O que vocês pensam disso? Mais cedo, as duas conversaram sobre Gabriela, pois a empresária castirou Isabela. Quer dizer então que Gabi estava afim de mim? Pergunta Carol para Isabela. Que eles conversam. Para, não vou falar nada. Após as brincadeiras dentro da casa, Isabela e Carol se arrumam olhando para o espelho perto da sala. As duas comentam sobre o barraco fake que criaram pouco antes. Gabi é uma atriz bicho, maravilhosa, diz Carol. Será que até o final do reality show formaremos algum casal feminino na sede? O que vocês pensam disso? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal, é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho